Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, desde já peço que você venha aqui no canal e deixe o seu like, se inscreve, tá bom? Já somos quase mil inscritos. E também clica aqui no linkzinho para você ser direcionado para o LinkedIn e me segue lá. Bom, no vídeo passado a gente viu um pouco sobre o is no e not no, né? Então, se você vir aqui na nossa playlist, você vai ver que o último vídeo aqui, né? Limitando consultas, utilizando esses dois comandos. Então, vale a pena conferir lá. Bom, e nesse aqui a gente está interessado agora em trabalhar com o comando like, né? Ou seja, a gente quer conferir se alguns treinamentos, eles são adequados para enfrentar os nossos colaboradores. Então, a gente vai utilizar da nossa tabela aqui, treinamentos. Vamos conferir aqui, ó, o Select Show Theme. Então, a gente tem o ID, o ID do colaborador que pode dar esse curso, né? É a data de conclusão que ele realizou, o curso, né? O nome do curso e a instituição, ok? Bom, então, dito tudo isso, a gente vai querer utilizar cursos que contenham o poder, né? Então, como eu poderia utilizar o like para realizar essa consulta? A gente utilizaria o Select, todas as nossas informações de treinamento, né? Da tabela treinamento, onde, então, utilizamos o Word, onde o curso, né? Onde a coluna cursos contenha, né? Ou seja, o like, ele significa como, ou da ideia de que seja semelhante, né? Ou seja, tenha, e aí aqui a gente vai escrever o poder, né? E, posteriormente, o poder vai ter mais informações. Por isso que eu estou colocando aqui esse símbolo aqui, né, de consultagem, ok? Bom, posteriormente é isso. Vou fechar aqui minha consulta e vou rodar, né? Bom, e aí, olha só que legal, né? A gente tem aqui alguns cursos, né? O poder de conseguir de maneira eficaz, o poder de avançar com força total, o poder de atingir seus objetivos mais rapidamente, enfim. O poder de ir diante das nossas informações. Bom, então, está aí uma maneira que a gente pode utilizar, né? A gente também pode filtrar, por exemplo, o colaborador que nós não sabemos o nome. Então, por exemplo, eu quero select todas as minhas informações, todas as minhas informações da coluna da tabela colaboradores, que o seu nome, ele começa, por exemplo, com Isadora. Será que nós temos uma colaboradora chamada Isadora? Então, se eu rodar esse código, a gente vê que temos o que Isadora Alves, né? Data de nascimento, o CPF dela, o endereço, o telefone e o e-mail, tá bom? Bom, nós podemos também utilizar ali, voltando aqui para o treinamento, palavras que estão ali no meio, né? De uma frase, por exemplo, select asteriscos from treinamento, né? Ou seja, selecionando todas as minhas informações da tabela do treinamento, que o curso tenha ali no meio das suas informações, realizar. Ou seja, aqui eu tenho informações de curso, a gente tem no meio da frase, realizar, tá vendo aqui? Essa informação, realizar. Nessa segunda, realizar. Realizar, o terceiro, prazer de realizar. Então, tem informações tanto antes da palavra realizar, quanto posteriormente a tabela, a tabela não, a palavra realizar, tá bom? Então, segue uma forma de a gente utilizar filtragens utilizando o comando like, tá? Até o próximo vídeo e foi.